A habilidade de contar histórias e contagiar o público é algo que Inácio de Loiola Brandão tem de sobra. O escritor e jornalista natural de Araraquara, no interior de São Paulo, esteve em Santa Maria nos dias 11 e 12 de setembro. Durante a passagem, visitou a UFSM e foi homenageado. O escritor, que não vinha à cidade desde 1996, foi recebido por uma comitiva de pró-reitores e representantes de departamento da universidade. Ele foi agraciado com uma medalha de visita ilustre na instituição. Com certeza pela sua história, pela sua obra, pela sua contribuição à cultura e à vida do país. Foi um privilégio, foi uma emoção. Eu gostaria que meu pai estivesse vivo, porque ele apostava muito em mim, na minha carreira, gostava dos meus livros. E se ele visse essa cerimônia, numa reitoria, num reitor, numa congregação, com gente importante, como ele dizia, e que eu digo, seria para ele de quase chorar, ele nunca chorava. É o quê? Reconhecimento de toda essa carreira, de todos os livros que eu escrevi, de todo o meu trabalho pelo Brasil, na formação de leitores, na minha participação nas feiras literárias. Agora, esta homenagem faz parte do vasto currículo do escritor. São 45 livros, publicados em mais de 18 países. O prêmio Machado de Assis, pelo conjunto de sua obra, em 2016, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, em 2019, dentre outras condecorações. Apesar da importante visita à universidade, a vinda de Loyola ao município teve outro motivo, a Festa Literária de Santa Maria. Este evento, que está na segunda edição, tem como um dos principais objetivos aproximar os escritores do seu público leitor, e assim, incentivar o gosto pela leitura. Trazer pessoas como Inácio Loyola Brandão, Letícia Fechovski e outros, eu acho que vem ampliar essa visão de troca de experiências literárias. Não apenas com nomes consagrados da nossa literatura contemporânea, como painéis também que versam tanto a respeito de poesia e crônica, literatura urbana, contemporânea, como também gêneros fantásticos voltados para um público mais jovem. Também para aqueles alunos de letras, produção editorial e design, nós temos painéis a respeito do profissional do livro e do que significa trabalhar com livros, literatura e ficção na contemporaneidade. A Festa Literária, que aconteceu entre os dias 11 e 13 de setembro, na SESMA, debateu sobre escritores como Machado de Assis, Fernando Pessoa e Mário Quintana. Dentre as presenças de destaque desta edição, estão Letícia Fechovski, autora da Casa das Sete Mulheres e o próprio Inácio de Loyola Brandão. Ele é um grande contador de histórias. Eu até fiz a mediação da fala, mas não precisei mediar nada, porque ele foi contando suas histórias, as histórias agradaram muito, o público reagia. Santa Maria está dando um exemplo de que ela resiste. Várias outras cidades estão resistindo, mas as feiras literárias foram canceladas em pelo menos 100 grandes cidades do Brasil. Eu percorro todo esse movimento, eu conheço. E isso, para mim, é muito importante ter estado aqui, e muito bonito e foi um privilégio. Na Flisme, Loyola apresentou o seu último trabalho. O romance desta terra nada vai sobrar, a não ser o vento que sopra sobre ela. As feiras, é abrir a cabeça das pessoas, é proliferar o amor pelo livro. E nós, escritores, estamos por aí para mostrar que literatura é brasileira. E, de repente, você descobre que ela é muito mais do que isso. E com ela você pode mudar o mundo. E aí E aí Obrigado.